E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, trazendo uma notícia Rapidex aqui, mano, saiu o pré-registro do Injustice 2, mano, Injustice 2 E... novo jogo aí da Warner Bros, né, que já tá em soft launch para iOS Entretanto, não consegui instalar no meu, porque tem que ir papapá, Filipinas, e se aquilo não conseguir E agora na Google Play aqui está disponível pré-registro, né Poder-se e combate... Poder-se e combate heróis e vilões da DC Poder-se, esse daí é novo pra mim Junte-se a liga agora, é a tradução, né, mano? Então aqui, ó, Injustice 2, pá, algumas imagenzitas aqui, ó Mulher Maravilha e Arlequina, Jesus amado, calor, deixa eu abrir essa janela aqui E... então, galera, já tá disponível aí para pré-registro, eu já vou vir aqui, ó Ticar o meu, porque quando lançar, eu já quero fazer download, quero gravar e trazer pra vocês, beleza? O link vai ficar na descrição, porque se você pesquisar na Google Play, você não vai achar só através do link Então acesse o link da descrição e se cadastre você também aí no pré-registro Pra quando eu lançar, você já tá... Daquele jeito, beleza, galera? Quem curtiu, curta Quem curtiu, curta, é pleonasmo, né? Se você não é inscrito, se inscreva aí que vai ter várias gameplays de Injustice 2 Beleza, galera? No mais é isso Valeu, falou, fui Preiu